Boa noite. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decidiu retirar o sigilo das delações do publicitário João Santana e da mulher dele, a empresária Mônica Moura. Relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin homologou no dia 4 de abril o acordo de colaboração premiada do casal. A delação de João Santana e Mônica Moura foi firmada com o Ministério Público Federal e encaminhada ao STF porque envolve autoridades com foro privilegiado. Os dois realizaram as campanhas do PT à Presidência da República em 2006, 2010 e 2014.